Bom, como a gente está estudando os ângulos já com as suas medidas, parece que não é tão importante assim criar uma aritmética de figuras geométricas. Mas, na verdade, é muito importante sim, então não dá para a gente deixar de falar. Se eu tenho um ângulo aqui, esse ângulo alfa, e outro ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de ângulo beta. Como a gente tem as medidas, e eu posso medir usando o transferidor, fica óbvio que existe a soma alfa mais beta, porque alfa e beta são números, mesmo tendo lá a marcação do grau, que vai ser a marcação da unidade, você já sabe somar grandezas de mesma medida, de mesma unidade, então não teria tanto problema. Mas, na verdade, essas duas figuras aqui, elas podem ser também somadas geometricamente. Então, bastaria, eu tenho aqui A, B, aqui eu vou chamar de C, B, D. Bom, eu quero montar um ângulo que seja a soma desses dois. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma semirreta com origem em O, aqui já está o A, eu já tinha esse A aqui, e o B já estava aqui também. Então, esse ângulo é o ângulo beta. Agora, eu posso fazer esse ponto P coincidir com o ponto O. E posso fazer o ponto C coincidir com o B. Então, eu tenho aqui o ponto O coincide com o P, e o ponto B coincide com o C. Agora, se eu pegar o meu transferidor, olhar para essa medida aí, usando essa semirreta aqui, construir o ângulo com a medida alfa, eu teria aqui, esse ponto D aqui. E aí, se você olhar bem, esse daqui é o ângulo alfa. E aí, eu digo que o ângulo A, O, D, A, O, D, nessa figura, vai ser a soma de alfa com beta. No caso aqui, beta com alfa, que vai dar igual, mas só por questão de ordem. Vai ser beta mais alfa. Então, assim, existe essa soma como figura. A gente não vai dar tanta ênfase a isso agora, porque a gente está estudando junto com as figuras geométricas, as suas medidas. E aí, a gente já tem toda a aritmética de soma de números. Então, isso vai ser bem fácil para a gente. Agora, a gente vai usar essa possibilidade de somar ângulos para ressaltar a importância de quando essas somas são números especiais. Então, quando a soma de dois ângulos for igual a 90 graus, ou seja, quando dois ângulos juntos fizerem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, eu digo que esses ângulos são complementares. E aí, a figura aqui não vai ser importante para mim, eu vou poder dizer aqui, eu vou poder ler aqui, alfa e beta são complementares. Eu pego essa informação no enunciado para escrever aqui alfa mais beta é igual a 90 graus. Ou ainda, o alfa é igual a 90 graus menos beta. Nesse caso, eu digo que alfa é o complemento de beta, ou que beta é o complemento de alfa, porque eu poderia ter escrito beta é igual a 90 graus menos alfa. Então, alfa e beta são complementares, alfa é o complementar de beta, beta é o complementar de alfa. A interpretação, alfa mais beta é igual a 90 graus, alfa é igual a 90 graus menos beta, beta é igual a 90 graus menos alfa. Todas essas maneiras que eu coloquei aqui interpretam essa frase na linguagem corrente, que aparece no enunciado. E é, aparecendo no enunciado, como é que você vai interpretar isso para resolver o seu exercício? Desse jeito aqui. Usando essas expressões matemáticas. No lugar de complementares, uma outra palavra que poderia aparecer era suplementares. O que acontece se ao invés de complementares aparecer a palavra suplementares? Eu deixo de usar o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, e passo a usar o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. E aí, as mesmas interpretações, só que agora, para o ângulo de 180 graus. Então, eu digo que alfa e beta são suplementares, ou digo que alfa é o suplemento de beta, ou digo que beta é o suplemento de alfa. Todas essas coisas querem dizer que a soma deles dá 180 graus. E ainda tem mais uma palavra que é tão importante quanto essas duas, que é, quando eu falo que alfa e beta são ângulos replementares. O que significa dizer que alfa e beta são replementares? Eu esqueço o ângulo raso, vou apagar que já está ficando feio, e agora eu passo a usar o ângulo cheio, ou o ângulo de 360 graus, ou o ângulo de volta inteira. Dizer que alfa e beta são replementares é o mesmo que dizer que alfa mais beta é igual a um ângulo cheio, um ângulo de 360 graus. Ou é o mesmo que dizer que o alfa é 360 graus menos beta. É o mesmo que dizer que o beta é 360 graus menos alfa. E aí, isso vai aparecer em exercício tentando te confundir. É importante você ler isso e escrever uma dessas coisas. Por exemplo, dois ângulos são complementares. ou um ângulo é o complemento do outro. Você chama um de alfa, o outro vai ser 90 menos alfa. Dois ângulos são suplementares. Um ângulo é alfa, o outro é 180 menos alfa. E essa leitura tem que ser feita na hora. Quando você lê lá no enunciado, você para de ler um pouco, escreve essa informação para poder não se enrolar no meio de um monte de palavras que são parecidas, pelo menos, mas que querem dizer coisas bem diferentes. Complementares, suplementares, replementares. Então, para você não se enrolar, você já começa escrevendo 180 menos, 90 menos, ou 360 menos, dependendo da palavra que aparece. помощe. Continuar. E aí E aí E aí Obrigado.